Não raro os confrados entram em contato conosco para compartilhar sobre o sentimento de desilusão que esse processo de descondicionamento vai causando. E é interessante notar que a sociedade olha para essa palavra desilusão como algo ruim que acontece ao indivíduo. Ao invés de perceber que a desilusão é uma benção, porque ela está trazendo o indivíduo para a realidade. Ele está tirando ele do encantamento, da ilusão que é produzida pelos condicionamentos. Então nós podemos realmente dizer que nós somos seres desiludidos por meio de uma lucidez que vai se instalando conforme vai surgindo a percepção dos condicionamentos. A partir do momento que você amadurece essa observação, que vai dando condições de perceber a exata natureza do que move tudo, realmente vai perdendo o sentido, vai perdendo aquela graça que era uma graça condicionada. Vai sumindo o entusiasmo imaturo que movia as nossas ações, as nossas filiações, os nossos ajuntamentos. Então uma frase muito comum que vem por parte dos confrases é que não tem nada, nem lugar que desperte para ele o real entusiasmo, o conhecimento de um real bem-querer. Isso começa a ser percebido de uma forma muito clara. Nada faz sentido, nada traz um sentir profundo e significativo. Por isso que tudo passa a ser sentido sem um sentido de ser. Porque a gente percebe que o que nos movia antes era só o entusiasmo da mente condicionada, que não tinha ainda instalado aquela qualidade de observação. E que por não ter esse poder de observar os condicionamentos, não conseguia perceber a exata natureza que movia as próprias ações e ações, bem como as ações do meio circundante. Agora, quando o indivíduo percebe que a exata natureza que move tudo é sempre uma fórmula de cálculo autocentrado, um interesse pessoal por segurança, ou por prazer, ou pela gratificação dos sentidos, adultos, adulterados pelos condicionamentos, a ação perde seu sentido. E a mesma acaba sendo feita muito mais por obrigação ou por uma forma de distrair o tédio. Então daí surge o problema. Como viver neste mundo, onde as relações se sustentam sempre numa fórmula de cálculo e interesse pessoal, e não numa real e significativa comunhão e bem-querer real? Quando não existe essa comunhão significativa e esse real bem-querer, inevitavelmente as relações e ambientações se mostram monótonas, vazias, mecânicas, protocolares. Quando é percebida a exata natureza que move as ambientações e relações, surge o conflito, o sofrimento, a confusão e a agonia que é retratada aí pelos confrades, devido à percepção da total impotência, no que diz respeito à transformação radical na natureza, que move as relações e a sua participação nas ambientações. O confrade acaba percebendo a total impotência para se colocar numa dimensão de ação totalmente diferente, onde as ambientações e relações sejam movidas por valores reais, não adulteradas por ilusões ou velados interesses egoístas. Daí que eu vejo a importância desse processo de desilusão, porque é preciso passar por essa dolorosa e atormentadora desilusão se nós queremos transcender essa estrutura que sempre gera um looping de ilusões. e por meio dessa transcendência despertarmos para a percepção do real, de algo de uma natureza incontavelmente superior à natureza egocêntrica, que sempre moveu e move nossa rotineira e superficial existência, hoje percebida como sem sentido. Por meio desse processo de desilusão, de desencantamento, o processo que leva a gente percebendo a exata natureza que move todas as nossas ações, essa natureza egocêntrica, autocentrada, vai se tornando cada vez mais claro que tudo acabou se mostrando sem sentido, porque a gente funciona com base numa estrutura que ela é usuária. Ela usa, se frustra, descarta e volta novamente no mesmo looping. Busca, usa, se frustra, descarta e tudo isso porque ela não tem em si mesma, ela é autossuficiência psicológica. Então esse estado de bem-estar ali, que não é um bem-estar real, está sempre dependendo de alguma forma de prazer ou segurança. Então enquanto não se manifestar uma qualidade de ser, em que realmente somos psicologicamente autossuficientes, nós não vamos poder olhar para nada, para nenhuma ambientação, para nenhum relacionamento com um olhar puro no interesse próprio. totalmente depurado desse olhar egoísta. Então se isso não ocorrer, não há mínima possibilidade de a gente saber o que é a realidade que a palavra amor, tão desgastada, tenta nos apresentar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí